Olá, boa tarde pessoal. Então vamos dar início a essa segunda mesa redonda do dia de hoje com o tema de melhoramento genético e manejo integrado de pragas e doenças na cultura do Maracujá Zé. Então durante a tarde nós vamos ter seis palestras com profissionais, com professores e doutores com muita experiência na área do Maracujá Zé. Então vocês aproveitem bastante que com certeza eles vão passar bastante informação, bastante úteis para todos nós. Então sem demora eu passo a palavra para a doutora Adolorata, que vai falar para nós sobre a disseminação do vírus do endurecimento dos frutos do Maracujá Zé. Boa tarde, boa tarde a todos. Em primeiro lugar eu quero agradecer o convite feito pelo Henrique Petri, pelo Peruque. e quero dizer que é muito bom estar aqui com vocês e falar um pouquinho dos trabalhos que nós fazemos lá no Biológico, trabalhos básicos de laboratório, algumas coisas de campo e mostrar para vocês um pouco dos trabalhos que nós realizamos em campo, lá em São Paulo, onde o vírus já existe há muito tempo. Foi identificado pela primeira vez na cultura do Maracujá, no Vale do Ribeiro, em 1992. Eu sou de formação bióloga, formada pela Unesp de Botucatu, e tenho mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo em fitovirologia. Eu vou então falar para vocês um pouquinho da prevalência do Calpia-Born Mosaic Virus, que é o CABMV, no cultivo de maracujazeiro, no Brasil. Porque o vírus que nós temos com maior severidade, maior incidência, é o CABMV. Eu vou contar um pouquinho para vocês a história desse vírus. Ele ocorre principalmente em passiflora édules, e justamente por ser essa passiflora a mais cultivada e aquela que tem a maior aceitação comercial, foi onde se instalou, então, esse vírus de uma maneira persistente, em algumas regiões de maneira endêmica, que é o que acontece em São Paulo, no Vale do Ribeiro. E os vírus que mais ocorrem, assim, com maior frequência, seria tanto o CABMV quanto o mosaico do pepino. Estranhamente, nos últimos anos, nós não temos encontrado mais o mosaico do pepino. Embora, do ponto de vista epidemiológico, os dois tenham o mesmo tipo de transmissão. Ambos são transmitidos de maneira não persistente pelo afidivetor. Nós temos, então, uma... Todos já falaram exaustivamente sobre a questão da produção, mas, de qualquer forma, o Brasil é um grande mercado, tanto produtor quanto consumidor. Tem esses valores, e aqui na região sul de Santa Catarina, eu encontrei uma informação de que houve uma produção de 19 mil toneladas. Ainda é um mercado que participa pouco da produção nacional, que está por volta de 70% da produção responsável. A região nordeste e sudeste é responsável por 70%. Nós já vimos aqui, com os pesquisadores da área, valores mais atualizados, e, inclusive, nós vimos que exatamente a Bahia é o maior produtor. Foi algo que a gente sabe e que realmente é a região mais antiga na produção. Aqui, é assim, a gente falou muito na virose, falou muito do vírus, e a gente fala, mas quem é o vírus? Quem é esse agente que causa todo esse problema? Nós já temos visto perdas de 100%, temos visto regiões que eram originalmente muito produtivas abandonarem completamente e voltarem ou não à produção, em virtude do vírus. Isso é uma coisa muito séria, principalmente por nós estarmos aqui numa região onde o vírus foi detectado recentemente. Foi no final do ano passado que nós recebemos as amostras no Instituto Biológico e detectamos novamente o vírus aqui na região de Santa Catarina, dessa vez no litoral sul. havia sido detectado já no litoral norte. Então, quem é o vírus? O vírus é, a gente, é esse fiozinho aqui, ele é filamentoso, comprido, tem um comprimento de 690 a 760 nanômetros. Desculpe eu dizer isso. Mas, assim, o nanômetro, ele é uma unidade muito pequena. Ele é 10 a menos 9 do metro. Então, dá para imaginar com o que a gente está trabalhando. Uma coisa invisível. O vírus não é visto a olho nu. E, apesar disso, ele causa muito estrago. Por que ele causa muito estrago? Ele é parasita de célula viva. Ele não tem nenhum produto químico que possa controlar. É muito difícil o controle de vírus. Tudo que a gente tem que fazer para controlar o vírus é tentar que ele não entre na cultura. E, quando ele entra, nós temos que ter manejo no sentido de conviver com esse vírus. Nós temos sempre que adotar medidas de convivência com o vírus. Qualquer que seja, qualquer que seja a cultura, qualquer que seja o vírus. Claro que também nós precisamos estudar o vírus. Saber como ele se transmite, como ele se dissemina. Quais são as outras hospedeiras que ele tem. Onde, em termos de clima, é mais favorável. Como nós podemos escapar em determinados períodos do ano para que ele não incida fortemente na nossa cultura. Essas são as medidas que nós podemos fazer. Aqui são apenas alguns dados da classificação do vírus. Ele pertence a uma família denominada potiviride, que é uma das maiores famílias de vírus de plantas, principalmente plantas cultivadas. Existe, inclusive, uma teoria de que essa disseminação tão forte de potivírus em plantas cultivadas é culpa da gente, do homem. Nós que acabamos levando esses vírus a todas as culturas que nós temos interesse. Eles ocorrem, basicamente, em todas as culturas que são importantes na nossa alimentação. Isso é um dado mundial. Eles pertencem ao gênero potivírus e são um vírus de RNA de fita simples e sentido positivo. Isso significa, se a gente lembrar das nossas aulas de genética, significa que esse vírus, quando ele entra na célula, ele entra como RNA mensageiro. Ele vai diretamente para o sistema de transcrição da célula. Ele não tem nenhum tipo de transformação. Ele entra como se fosse uma mensagem para a célula. Reproduza-me. Então, é muito fácil a multiplicação do vírus dentro da célula, o que faz com que seja tão eficiente a transmissão que nós vemos desse vírus. Ele tem uma ocorrência mundial. Inicialmente, ele foi detectado na Austrália, em 1973. E ele foi detectado como Passion Woodness Virus, que significa madeira. Justamente porque os frutos ficavam endurecidos como se fossem pedaços de madeira. Houve, posteriormente, uma descrição, quando se iniciou a biologia molecular, foi feita, então, o sequenciamento desse vírus e uma análise filogenética. Houve, então, a constatação de que esse vírus não era o Passion Woodness Virus, mas sim o Calpia-Fedborn Mosaic Virus. Foi uma descrição na África do Sul. Durante muitos anos, a primeira descrição no Brasil foi feita justamente na Bahia, em 1979. Foi um diagnóstico realizado no Instituto Biológico de São Paulo. Posteriormente, nós detectamos no Vale do Ribeiro, em 1992. Sempre com quebra significativa da produção. Ele nunca foi um vírus que chegou assim e não estava tendo muita importância. Ele sempre chegou causando grandes estragos. Sempre aproximadamente entre 80% e 100% de perda das plantas e dos frutos. Posteriormente, nós fizemos, então, na comunidade dos virologistas, começou a surgir, então, uma questão que, provavelmente, o vírus que nós havíamos detectado anteriormente não fosse o PWV, mas sim o CABMV. Nessa altura, em 2006, Nascimento executou, então, um trabalho filogenético e chegou à conclusão que, realmente, o que nós temos no Brasil é o CABMV. Isso em 2006. Apesar da gente, hoje, falar sempre em CABMV, não porque a gente fale, é porque a gente faz as análises e a gente faz sempre a constatação com as técnicas moleculares. E o que nós temos encontrado é sempre o Calpia-Fed-Burn-Mosec-Virus. Isso não significa que, em algum momento, a gente não possa encontrar, novamente, alguma coisa relacionada com o PWV. Mesmo porque existem várias causas do endurecimento do fruto. Inclusive, em trabalhos onde nós encontramos o vírus do mosaico do pepino, nós também encontramos endurecimento do fruto. Em Santa Catarina, nós fizemos também uma descrição do vírus em 2008, em Araquari. Fomos com o Peru, que visitamos vários produtores. A região era considerada a capital do Maracujá e, nos anos posteriores, ela parou de produzir. Estranhamente, no ano passado, nós recebemos a amostra de Praia Grande, Sombrio, São João do Sul, e detectamos novamente o CABMV aqui na região, alguns anos depois. Em trabalhos que nós realizamos no Vale do Ribeira, com os isolados que nós obtivemos em São Paulo, em comparação com os isolados que tínhamos do estado do Paraná, Goiás e Distrito Federal, nós observamos que todos eles eram semelhantes. Eles tinham uma similaridade muito grande, confirmando que se tratava do Calpia-Feedburn-Mosec-Virus com alta similaridade, como nós podemos ver aqui. tanto entre os nucleotidos, quanto entre os aminoácidos. Eu não vou entrar nos detalhes de como a gente atinge esse resultado. São análises filogenéticas que são feitas em Jim Bank, comparando os nossos isolados com os isolados que lá estão depositados. Após fazer a extração de ácido nucleico, fazer RT-PCR. Então, é um trabalho de laboratório. Mas o que importa é que os resultados foi o que nós obtivemos, que existe pouca diversidade genética, tanto entre os isolados, entre eles, quanto com os isolados outros com os quais nós comparamos. Estamos, no momento, fazendo o sequenciamento dos isolados daqui, justamente para fazer análise filogenética, comparando com esses isolados, para saber se eles são também semelhantes. Provavelmente sim, porque todos são oriundos de uma mesma, talvez, origem. E esse trabalho foi interessante porque ele trouxe para a gente uma certeza. Talvez o vírus tenha se originado no estado de São Paulo. E não como nós pensávamos anteriormente, que ele tenha vindo do Nordeste. Existe aí ainda alguma discussão, mas a gente chegou mais ou menos nessa conclusão. Temos aqui os sintomas do vírus no fruto. E temos aqui um fruto na mesma planta infectada sem sintomas. Eu acho que eu ouvi várias pessoas perguntando se isso é possível. Acho que a professora Bel respondeu que sim. Então, a gente tem que lembrar que o vírus não tem uma distribuição uniforme na planta. Não só ele não tem uma distribuição uniforme na planta, como também o afídio pode entrar em contato com a planta em diversas fases. Ou da floração, ou da folha. Ele pode atingir partes que vão fazer com que se manifeste, sim ou não, o sintoma no fruto. Aqui nós temos também sintomas. Mesmo a flor pode ter sintomas. Mesmo o botão. Então, nós podemos ter também o ataque dos insetos, dos afídios, tanto aqui como aqui. Aqui é aquele fruto que foi identificado com o vírus. Então, esse endurecimento aqui e essa formação excessiva aqui do pericarpo e a falta de sementes aqui, neste caso, provavelmente é motivada pela virose. Porque aqui nós encontramos o vírus e ele era um fruto com sintomas. Foi assim que nós pegamos no campo. E nós temos sempre o cuidado de cada vez que nós temos o material, fazemos a análise tanto do fruto quanto das folhas. Quando nos encaminham só folhas, em geral, nós pedimos os frutos também, que é para poder saber se isso está afetando de forma tão drástica. O que eu penso é que nós não sabemos exatamente uma planta afetada, quantos frutos afetados ela realmente produz. Isso é uma coisa que ainda eu considero que é um trabalho que deveria ser realizado. Nós não sabemos. Eu digo isso, estou pensando isso, em uma única planta. Mas imagina, em um hectare, dois hectares, três hectares plantados. Realmente, quanto é que o vírus provoca de endurecimento nessas plantas? Nós precisamos desse dado. Eu acho que isso é importante, porque isso ajudaria a gente a conduzir melhor o nosso campo. Aqui nós temos um outro fruto, totalmente afetado. Aqui nós podemos, até com um pouco de boa vontade, ver uma bolha, assim, levantado, que é uma das características do sintoma desse vírus, causar essas bolhosidades. O que é uma bolhosidade? É um tecido sadio que fica ali, e o tecido em volta está doente. Então, o sadio, ele cresce, porque o outro deixa de crescer. Então, ele estica como se fosse um franzido. É por isso que esse vírus causa esse tipo de sintoma. Aqui, então, nós temos uma outra situação que também não é incomum, que é a questão de você ter, na mesma planta, um ramo totalmente sadio e um ramo totalmente afetado pelo vírus. Essas fotos que eu estou mostrando para vocês, elas são todas de Araquari, que foi uma região muito afetada, que a gente correu bastante durante dias, e a gente só via, assim, desespero nos produtores, porque tudo estava tomado. Então, essa situação também pode ocorrer. Muitas vezes o produtor pensa assim, ah, mas só tem um ramo, então não tem problema. Não, gente. Viu o sintoma, não importa se sabe o que é, o que não é, tira, tira, destrói, tira de lá, porque enquanto tiver tecido vivo, nós vamos ter possibilidade de transmissão desse vírus. Nós teremos fonte de inóculo. O tecido vivo sempre é fonte de inóculo. Aqui nós temos também uma outra situação, do mesmo jeito, totalmente afetado para cá, e tem um ramo que está saindo novo, totalmente sem o vírus. Isso pode acontecer. Esse fenômeno a gente conhece como recuperação, ou recovery, em inglês, mas é um fenômeno que estava mais associado ao mosaico do pepino. Só que, estranhamente, isso acontece também com o Calpia Fidborn. Ele acontece também com esse vírus que nós temos aqui. Aqui são algumas folhas isoladas com os sintomas do vírus que, ao fazer o diagnóstico, nós encontramos o CABMV. E o CABMV sozinho. É uma coisa interessante. Recentemente, eu recebi um material de Ubatuba, que é essa foto aqui, que eu pensei, nossa, voltou o CMV. Aí eu mandei para o professor Kitajima. Eu fiz o ELISA e deu negativo. O ELISA é um teste sorológico que a gente faz para saber se tem vírus. Eu fiz e deu negativo. Eu falei, mas isso não deve ser negativo. Mandei para o professor Kitajima. Aí ele me respondeu, só tem CABMV. Eu falei, beleza, então. Me enganei. Então, nós precisamos estar atentos aos sintomas, porque ele é variável. O sintoma mais comum é esse aqui da bolhosidade, do mosaico bolhoso. Mas nós podemos ter outras variantes. Algumas manchinhas amarelas e também estas pintinhas. Então, isso depende muito. Nós não podemos também nos enganar. Viu o sintoma de vírus? Elimina e manda diagnosticar, se por acaso não souber aquilo que é. Aqui é um maracujá doce, passiflora lata, que aqui foi falado. É uma alternativa, sim, à produção. Inclusive, por causa da produção, é do Vale do Ribeira. As mulheres do Vale do Ribeira entram na entre safa com a produção de maracujá doce, porque é um maracujá de mesa. ele tem, assim, uma importância também comercial. Mas ele também é atacado pelo CABMV, infelizmente. Aqui, nós fizemos um trabalho para encontrar as outras hospedeiras, tanto do CABMV quanto do CMV, na região onde o maracujá é produzido. Nós fizemos isso em Pinhalzinho, em Monte Alegre do Sul, e no Vale do Ribeira. Foi um trabalho comparativo que foi realizado por duas alunas de mestrado da nossa pós-graduação, lá do Instituto Biológico. E o trabalho teve, assim, um resultado bastante interessante. São dados que já estão publicados. E uma das questões foi que a gente encontrou, então, essas hospedeiras. Algumas, como vocês vão ver aqui, elas são hospedeiras tanto do CMV quanto do CABMV, que é a Nicandra Fisaloides, que é comum também de encontrar como planta. A Mucuna não é hospedeira, não encontramos como hospedeira do CABMV, em contrapartida crotalária, sim, como hospedeira do CABMV. Exatamente como a Emília Sonche Fólio, que também é muito comum. Na Comelina, que é muito comum a gente ter implantação de maracujá lá no Vale do Ribeira, nós encontramos apenas o CMV. é muito comum a gente encontrar uma cobertura sob o maracujá de plantas com esse tipo de sintoma. Já foi conversado aqui sobre a questão de manter ou não manter essa vegetação rasteira. Realmente, eu acredito que, para o produtor, é muito complicado saber o que ele vai fazer. cada um vem aqui e fala, não, põe, tira, deixa, faz. Eu acho que ele vai sonhar de noite, tiro ou ponho, deixo ou passo herbicida. Mas, assim, é importante que a gente saiba que essas plantas, elas podem ser, não só as hospedeiras reservatórias do vírus, mas elas podem ser também plantas colonizadoras do afídeo. Aí a gente precisa lembrar que o afídeo no maracujá, ele vem de fora, coisa que também já foi dita aqui. Por que ele vem de fora? Porque o maracujá não tem nenhum afídeo que o colonize. Então, ele é apenas visitado pelo afídeo. Agora eu pergunto, se ele é apenas visitado pelo afídeo e faz esse estragão, imagina se tivesse algum afídeo que o colonizasse. Seria muito pior, não é? Então, a gente ainda tem essa alternativa de não ser colonizado pelo afídeo. A transmissão. A transmissão é aquilo que também foi falado exaustivamente aqui. Os tratos culturais e, principalmente, a transmissão mecânica através dos tratos culturais. Isso porque a característica do vírus é de transmissão mecânica. Se nós pegarmos o begomovírus, ele não se transmite mecanicamente. Então, já não é um problema tão grave o uso das ferramentas, os tratos culturais, o desbaste, aquela coisa toda. Achei interessante a questão de evitar a poda, porque, realmente, na poda, você pode transmitir o vírus, com certeza. Principalmente por uma razão que, muitas vezes, quando a gente elimina as plantas que têm sintomas, mas a gente não vê aquelas que estão infectadas e não têm sintomas. E elas vão manifestar sintomas só alguns dias depois. E, na poda, nós podemos, por não ver os sintomas, fazer uma poda da planta que está infectada, sem saber, e conduzir o vírus, disseminar o vírus, para uma outra planta. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Então, realmente, num vírus que é transmitido mecanicamente, eliminar a poda me parece uma coisa, sim, bastante interessante nos métodos de convivência e nos métodos de controle do vírus. Podemos, também, se usarmos mudas já infectadas, a gente já está introduzindo potencial de inóculo dentro da cultura. Outra questão é que nós temos que saber da interação da afidofauna com as plantas silvestres locais. E, também, essa disseminação pelo afídio, que é de modo não persistente. Como nós não temos afídio colonizador da cultura e não temos transmissão por semente, isso também acaba sendo uma vantagem. Aqui, só para a gente lembrar, temos o afídio, as diferentes maneiras de transmissão e, no nosso caso, ela está restrita ao estilete porque ela é de maneira não persistente. Nós temos as espécies de afídios. É apenas para a gente saber que, no mundo, existem 4 mil espécies, no Brasil já tem 116 descritas e essas 116 espécies, elas transmitem 143 espécies de podivírus. Aqui é apenas a foto de alguma delas. e nós vamos mostrar depois aquelas que nós coletamos nas armadilhas. Aqui é uma região de São Paulo, Monte Alegre do Sul, Pinhalzinho, onde nós introduzimos a cultura do maracujá. É uma região onde não tem, não é de cultivo de maracujá. Nós introduzimos ela lá justamente para fazer esse trabalho, para ver como seria o comportamento numa área onde não é cultivado o maracujá e onde o vírus não existe. Então, nós introduzimos, usamos as mudas da doutora Laura, usamos a IAC 275. E aqui está o campo. E acompanhamos durante um ano e meio. Aqui nós colocamos, então, nesse campo as armadilhas amarelas e observamos uma vez por mês, nós coletamos, fomos retirar das armadilhas e identificamos os afídeos. E o que nós observamos, então? Que nós temos uma população mais alta no mês de novembro, onde nós tivemos o maior número de afídeos. Não que nos outros meses que antecederam também não houvesse um grande número de afídeos. Mas a maior população, ela ocorreu no mês de novembro. Aqui nós fizemos, então, uma correlação. E o que a gente observa aqui? Os dados pluviométricos, eles estão aqui em vermelho. A população de afídeos está aqui em verde. E a temperatura em azul. Onde houve a maior população? Nós tivemos a maior população aqui, em novembro. Quando nós tínhamos baixo índice pluviométrico e temperaturas aproximadamente de 20 graus. Quando a temperatura subiu, o que aconteceu? A população de afídeos diminuiu. Mas quem subiu? O índice pluviométrico. Então, o que nós começamos a pensar? Que talvez a temperatura não seja o fator mais importante para as colônias de afídeo. Mesmo porque existe no campo uma troca, como nós vamos ver depois. Quando nós não temos uma população de uma determinada espécie, entra outra espécie, outra população. Mas é importante que a gente reflita que realmente, no período chuvoso, nós temos o menor período de população de afídeos. E isso é importante e interessante, porque combina ou casa um pouco com aquilo que foi dito aqui, que a doutora Laura falou, de plantar um pouco mais para frente, para não pegar esse período de afídeos, dessa população muito alta de afídeos. Aqui, então, nós temos as diferentes espécies de afídeos que foram capturadas nas nossas armadilhas. Então, nós temos a armadilha verde e temos a armadilha amarela. E aqui nós temos, então, o número de afídeos que nós captamos, de afisgocipe, que foi o que mais foi capturado nessa região de Pinhalzinho. no experimento que a gente realizou. Mas nós temos as outras espécies. Agora, o que é importante notar aqui, que de todos os gêneros de afídeos que nós capturamos, o gênero afis é aquele que tem o maior número de espécies. Aqui, agora, esses são os insetos que nós capturamos nessa região. Porque, para que a gente pudesse fazer a classificação, nós usamos uma chave e conversamos com as pessoas especialistas. E acabamos fazendo, então, a classificação. E aqui nós temos, olha, o misusperse, o pentalônia negro nervosa, que é um colonizador da bananeira. Temos aqui o toxopter citricidos, que é do cítrus. E assim, temos o afisgocipe, que originalmente ele seria do algodão, mas que parece que é o mais adaptado nas regiões tropicais e subtropicais. E um outro perfil de afidofauna que nós fizemos no Vale do Ribeira, na região de Pariquera-Sul, o que nós encontramos, novamente, o gênero afis é o mais abundante, tanto em número de insetos, quanto em número de espécies. Ficou por torno de 85,15% da população total. E, novamente, nós temos aquelas mesmas espécies que nós encontramos em Pinhalzinho, sendo aqui o afisgocipe. Desses todos, os mais abundantes são o gossipe, nasturti e o penfígios, que é uma outra espécie e um outro gênero, que representaram 72,5% da população. Trabalho publicado também em 2016. Os dados foram publicados em 2016. E dessas espécies que foram capturadas, tanto nas duas regiões que nós estudamos e comparamos, essas aqui, que estão descritas aqui, e, novamente, nós temos aqui o afisgocipe e temos o toxoptera, são todos vetores do CABMV, sendo que o afisgocipe é o que está mais bem adaptado nas regiões tropicais e subtropicais. Em São Paulo, é uma região subtropical. Aqui nós temos, então, a disseminação do CABMV, que foi um estudo que a gente fez, levando... Estou acabando. Levando as plantas, as mudas maiores, mas não mudam, aquelas mudas de 80 centímetros. E o que a gente observou é que, na verdade, as plantas, o vírus, ele entrou mais cedo nas plantas que não eram as mudas altas. Protegeu. Aqui, pelo gráfico, dá para a gente ver que houve um retardamento do aparecimento do vírus. Retardou em seis meses o aparecimento do vírus. Isso é importante, ajuda. E isso com muda de 80 centímetros. Não é o mudão que vocês estão falando aqui, e que foi falado em alguns momentos aqui. Talvez um resultado com essas mudas mais altas do que os 80 centímetros talvez seja interessante. Nós não testamos. Nós testamos isso e os dados também estão publicados. Num artigo científico de Rodrigues Etial, em 2016. Nós escrevemos... Tudo que eu estou falando da palestra foi escrito, foi encaminhado com as respectivas referências bibliográficas e com as explicações. Portanto, eu acho que se vocês tiverem acesso e se tiver interesse, todas essas informações estão ali. Sem exceção, vocês vão encontrar todas essas informações. Em todo caso, tudo que eu puder esclarecer, se não ficou muito claro. e aqui, finalmente, o controle, eu vou me ater muito pouco. Eu vou dizer só uma coisa. Virose, quando entra numa cultura, enquanto ela fica por volta de 15% a 20%, não tem problema. Se ultrapassar 20% das plantas afetadas, a casa vai cair. Então, eu digo o seguinte, o que vocês precisam fazer? No Brasil, eu não sei se isso é muito comum. A gente já teve a história do pragueiro. Na Holanda, com batata, eles têm as pessoas que fiscalizam os sintomas de vírus em batata. Nós precisamos também aprender a fiscalizar diariamente sintomas de vírus nas nossas plantações. Porque, assim, nós temos tempo de retirar, tempo de diminuir o potencial de inóculo e tempo de recuperar a nossa plantação. Impedir que aquilo quebre completamente. E também nós precisamos sempre fazer ações conjuntas. Então, o que a gente precisa fazer? Se eu faço, meu vizinho também precisa fazer. Não é porque um é obrigado e um vai perder mais e o outro vai perder menos. no final, todos vão perder se não fizerem a medida adequada. Porque, se eu controlo e o meu vizinho não controla, a fonte de inóculo está lá. Ela vai vir para o meu pomar. Por mais que eu faça a minha medida de controle, eu vou continuar exposto ao vírus que está no meu vizinho. Por quê? O afídeo, ele é alado em um determinado momento. E ele vai buscar novas fontes de alimentação. Então, por isso, é importante que a gente faça esse controle sempre dos sintomas que a gente tem. Lógico que o mais importante para controle de vírus ainda é o uso de variedades resistentes. Então, todos estão, os pesquisadores aqui discutiram exaustivamente, todos estão buscando variedades resistentes. mas a questão da variedade resistente é que ela tem que ser resistente ao vírus, mas ela tem que ter as características agronômicas adequadas. Tem que ter características para que seja polinizada adequadamente. Como foi dito aqui na palestra, com relação às flores, ao tipo de flor, todas essas questões. Então, nós não podemos focar apenas na resistência ao vírus, nós precisamos olhar o conjunto. Então, isso é muito importante. O uso de mudas altas que vem sendo preconizado, o Narita vai falar para a gente, ele já falou na APTA, esclareceu aos produtores sobre a importância do uso dessas mudas altas. Uma coisa interessante também é procurar áreas isentas do vírus e, principalmente, o manejo nos tratos culturais. Isso daí é extremamente importante. E não esquecer de fazer essa vistoria constante no pomar para visualizar as plantas com sintomas. Não importa que sintoma, tem sintoma, vou tirar. Na dúvida, eu tiro. E a eliminação das plantas suspeitas tem que ser enterradas ou destruídas de alguma forma, para que elas não fiquem muito tempo sendo ainda uma fonte de inócuo. As plantas hospedeiras do CEAB-MV, principalmente, fabáceas e leguminosas, o feijão é um excelente hospedeiro, o calpi é um excelente hospedeiro, a soja é um excelente hospedeiro. Assim, a gente não pode impedir que se plante ou que tenha áreas vizinhas com essas culturas, mas tomar certos cuidados. E aí, o que a gente pode tentar fazer? Barreiras. Se eu tenho uma plantação de alguma cultura que eu sei que pode trazer o vírus para mim, é melhor que eu faça uma barreira. Pode ser uma cerca viva ou até com tela, de uma certa forma, para segurar esse voo dos afídeos. e também fazer uma vigilância das colônias de afídeos, não no maracujá, mas nas plantas hospedeiras vizinhas, assim como também sempre fazer uma vistoria nas plantas hospedeiras, nas plantas silvestres. E assim, encerro, o grupo, a equipe, ela é grande lá no laboratório, inclusive a gente tem colaborações, temos colaboração com o Peruque, temos colaboração com a Laura, e vamos fazer mais colaborações, se tudo correr bem. Eu agradeço, gente. Obrigada.